O Estado da Bahia vem ganhando noticiário não só no agronegócio, na mídia especializada, mas em todas as principais mídias do país, diante do desastre, talvez o maior desastre natural dos últimos anos, das últimas décadas, por lá. O excesso de chuvas provocou o desalojamento de inúmeras pessoas, já provocou 21 mortes e há milhares de pessoas em necessidades extremas, que perderam tudo. E o agronegócio do Estado criou uma rede de solidariedade enorme para atender essas pessoas. Além de tudo, entre parte dessa população que foi duramente afetada pelo excesso de chuvas, pelas cheias, estão pequenos e microagricultores, agricultores familiares, que também perderam tudo e foram duramente afetados. Para a gente entender como é que está essa situação, como as coisas estão caminhando, como as doações estão sendo arrecadadas e o que tem sido feito efetivamente pelo agronegócio da Bahia, nós convidamos o seu Odacil Hanze, presidente da AIBA, Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas hoje e trazer um relato dessa situação. Seu Odacil, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo. Bom dia, olá, é um espectador do Notícias Agrícolas. É um prazer conversar com você, Carla Mendes, sobre a agricultura aqui do oeste da Bahia e sobre o problema que nós estamos enfrentando nesse momento, que é muita chuva, desde o início de outubro e se agravou muito nesse mês de dezembro. Estamos aqui para conversar um pouco sobre esses ações. É um prazer aqui da AIBA. Muito obrigada. Seu Odacil, de fato, se criou uma rede muito forte entre os agricultores, as associações de classe, para atender essa população que está ou desabrigada ou desalojada, a família das pessoas que acabaram perdendo as suas vidas por conta das cheias. Como é que isso está caminhando aí na Bahia? Como é que vocês estão organizando todas essas ações de ajuda a essas pessoas? Carla, no primeiro momento, nós entramos junto com a FAEP, a nível do Estado da Bahia, com contribuições em valores, diretamente no Instituto Agro, baseado lá em Salvador. Como a chuva, ela só houve um aumento muito grande, né? E a chuva e esse problema dos desabrigados atingidos pela enchente chegou também aqui no oeste da Bahia. Então, na segunda-feira, agora, próxima passada, em reunião com a diretoria da AIBA e com várias entidades aqui do oeste da Bahia, tomamos a decisão de entrarmos firmes em levar alimentos, colchões e roupas para os desabrigados aqui do oeste da Bahia. Essa é uma ação que estamos trabalhando fortemente entre várias associações de classe. Então, estamos arrecadando muitas cestas básicas, valores em dinheiro sendo depositados aqui na conta do Instituto AIBA e transformando imediatamente esses valores em bens que estamos adquirindo. E hoje, já estamos levando essas mercadorias ao encontro dos flagelados, né? Principalmente do município de Angical, de Copegipe, de Vanderlei, das comunidades de Missão da Aricomé, que são comunidades aqui em torno de 50 a 60 quilômetros da cidade de Barreiros, aqui no Vale do Rio Grande. Os pequenos produtores também foram muito, fortemente afetados por essas chuvas torrenciais que estão acontecendo, né? É uma coisa, um fato extraordinário que está acontecendo aqui na Bahia e pegou em cheio aqui o nosso oeste baiano. Seu Odacil, como é que fica essa entrega desses produtos diante dos estragos que nós vimos acontecerem nas estradas, né? Tem muitas estradas bloqueadas, muitas estradas que se perderam por conta do excesso de chuvas. Essas comunidades que serão atendidas hoje, né? O senhor falou que hoje já serão entregues alguns desses produtos que puderam ser arrecadados. Tem alguma dificuldade logística para que isso seja feito? Carla, nós estamos trabalhando em duas frentes. A primeira é atender os flagelados pela chuva aqui do oeste da Bahia, aqui vizinhos à barreira. Em outra frente, também estamos trabalhando fortemente, é para levarmos alimentos e roupas e colchões para os atingidos lá no sudoeste e no sul da Bahia. Só que a distância daqui para as cidades de Ilhéu, de Piaú, Itapitinga, Jequiliçá e Itabuna dá uma média de 900 quilômetros. Então é muito longe, temos o problema da logística, mas estamos trabalhando, sim, e eu acredito que em dois dias essas mercadorias começam a chegar nessas cidades que foram fortemente atingidas pela enchente. Então, lá nessas cidades, nós já estamos de acordo com o governo do estado e com os prefeitos desses municípios, onde serão feitas essas entregas e a distribuição dessas mercadorias. Aqui no oeste da Bahia, ontem, tivemos uma reunião com o comandante do quarto BEC, do Exército Brasileiro, que vai nos ajudar em certas situações da logística, que num carro pequeno, o caminhão não consegue chegar. E o Exército tem, sim, equipamentos, tem veículos, né, e consegue ultrapassar certas barreiras, em casos excepcionais. Então, nós estamos trabalhando para que realmente todos esses bens consigam chegar nos flagelados, contando também com o apoio dos prefeitos municipais, e que a nossa grande vontade é que esses bens cheguem imediatamente àquelas pessoas, nossos irmãos, que estão precisando tanto dessas roupas, desses agasalhos e principalmente da comida. Então, a partir de hoje, já está começando a chegar no seu destino aquilo que estamos arrecadando desde ontem. Que coisa boa. Seu Odacil, como é que o senhor sente a participação dos agricultores do Estado da Bahia, nesse momento, se unindo? Como é que o senhor vê esse comportamento? Já é uma época do ano onde as pessoas ficam mais sensíveis, mais solidárias, né? Mas o agronegócio é um setor muito solidário, né? O agronegócio tem se unido, a pandemia deixou isso bastante claro também. O agronegócio participou efetivamente dos efeitos de mitigação da pandemia do Covid-19. E agora, mais essa situação para a gente colocar na conta do brasileiro. Como é que o senhor sente essa união dos agricultores, essa iniciativa do setor produtivo em ajudar esses flagelados, seu Odacil? Olha, eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, juntos somos fortes e unidos, somos imbatíveis. Graças a Deus, nós estamos aqui na Bahia, um Estado muito abençoado, que nos recebeu há 30, 40 anos atrás, de braços abertos. Fomos muito bem acolhidos. E nós temos uma gratidão imensa por tudo aquilo que aconteceu no oeste da Bahia. Quando a IBA e a BAPA fazem um movimento, imediatamente tem uma adesão muito grande, muito forte, porque o agro é solidário, o agro participa, o agricultor ele tem aquela vontade imensa e o agradecimento de participar, de ajudar, seja ele quem for. E nesse momento, está tendo uma adesão muito forte, assim como teve agora no mês de junho, julho e agosto, quando foi feito um movimento muito grande, juntamente com as mulheres do agro, que é um movimento forte aqui do oeste da Bahia. E em poucos dias, nós arrecadamos 160 toneladas de alimentos. Foram mais de 7 mil cestas básicas de 22 quilos, distribuídas aqui por mais de 10 municípios da nossa região, numa época que era muita seca e muito fogo. E agora é o contrário, nós temos muita chuva e enchente. E nós, novamente, estamos arregaçando as mangas e entrando realmente pesado para levarmos o conforto, o alimento a nossos irmãos que tanto necessitam. Então, o agro é muito solidário, e é só fazer o chamado que todos que são atendidos, a gente é atendido como dirigente da entidade, a gente é abençoado e o pessoal corresponde assim imediatamente ao chamado. Isso é muito importante em ver o agro de braços dados, todo mundo junto, unidos, em benefício dos nossos irmãos que estão sendo atidos para essa enchente nesse momento aqui no estado da Bahia. É isso mesmo. Seu Odacil, o senhor citou essa questão dos pequenos agricultores, né? O que é possível a gente relatar já sobre esses profissionais especificamente? Tem culturas que foram mais agressivamente afetadas? A gente consegue trazer um relato mais detalhado do que estão sofrendo esses pequenos agricultores? Temos duas situações. O agro, aquele agro que a gente participa, ele fica na chapada, ele fica no platô, que aqui chama de gerais. Então, esse não está sendo atingido, apesar que estamos tendo dificuldades de entrarmos dentro das lavouras para fazermos nossas aplicações de defensivos agrícolas, combate às pragas. Mas assim que abre o tempo, a gente entra, consegue solucionar o problema. O pequeno produtor, que está instalado aqui no vale, basicamente, na beira dos rios, esse foi atingido fortemente. Não podemos mensurar ainda, mas temos notícias de destruição dessas pequenas lavouras, de sustentabilidade dessas famílias. Infelizmente, aconteceu esse fato. Ao decorrer dos próximos dias, é que teremos uma dimensão maior. Nesse momento, é socorrer as pessoas que estão ilhadas, as pessoas que estão com dificuldades de alimentação. E a gente sabe que na beira do Rio Grande, que vai até lá desaguar no São Francisco, na Barra, e esses pequenos riachos, que praticamente na época da seca não tem água, mas de repente tem um volume estrondoso de água, por causa das serras, aqui tem muita serra no vale, então acumula nesses canais de evacuação da água, e daí transbordou, existem muitas residências ao longo desses trechos, e foram atingidas. E as pequenas propriedades aí na região de Missão da Aricobé, na Missão da Iangical, as notícias que não chegam, tem sim, houve perdas imensuráveis. Mas vamos rezar a Deus que realmente não tenha mortes, que é o mais importante de tudo, é a vida, né? E o resto a gente reconstrói ao longo do tempo. Então, Deus está sendo abençoado, abençoando nós aqui, porque até agora não tem notícias de perda de vidas humanas aqui no resto da Bahia. Que coisa boa. Mais uma notícia que traz um pouquinho de alívio. Seu Odacil, aqueles produtores, aquela audiência que está nos acompanhando em Notícias Agrícolas e que queira fazer as suas doações. Como isso pode ser feito, seu Odacil? O que a gente pode divulgar e de que forma nós podemos ajudar aqui com a divulgação dessas ferramentas para a gente intensificar ainda mais essas doações? É só entrar no site da IBA, que está tudo ali disponível na conta corrente, né? Que é através do Instituto da IBA que nós temos aqui. Então, está tudo concentrado nas doações dentro do Instituto da IBA. E também nas redes sociais está sendo divulgado dia e noite essa conta, né? Para as pessoas voluntariamente depositarem o valor que o coração dela manda. Então, qualquer valor é bem-vindo. E esse valor está sendo aplicado basicamente na compra de alimentos, colchões e roupas, né? Roupas de cama e roupa também de vestir, né? Dessas pessoas flageladas. Então, repito, está no site da IBA e também está em todas as redes sociais que nós podemos divulgar a nossa conta do Instituto Aiba. Pessoal, o site da IBA é o aiba.org.br. Então, repetindo, Aiba, A-I-B-A, né? Bem simples, aiba.org.br. Se você não conseguir encontrar, só colocar no Google, tem tudo ali, ou acessar as redes sociais e checar. E mais do que só o site da IBA, nós temos ainda várias outras instituições do agro, como a FAEB mesmo, né? Seu Odacil, trabalhando com essas arrecadações, certo? A rede de acolhimento é muito grande aqui na Bahia, são várias frentes, né? Todo mundo trabalhando em prol dos flagelados. Então, nós estamos aqui de braços dados, né? Todas as associações, são mais de oito, que estão empenhadas nesse projeto, que iniciamos sábado no final da tarde. À noite, nós detonamos o processo. E ontem que foram, na terça e na quarta, esse movimento muito grande, né? Que está acontecendo nesse momento. Problema de logística, cotação, compra, pagamento. Mas tem muita gente envolvida. E, graças a Deus, está andando a passos rápidos. E, como disse anteriormente, hoje já está chegando ao destino muita coisa para os flagelados dessa enchente. Senhor Odessio, eu quero muito agradecer ao senhor pela disponibilidade de trazer essas informações para nós. Mas, principalmente, parabenizá-lo por ser um líder, né? Num momento onde as coisas estão complicadas. E, principalmente, por liderar pessoas para o bem, né? Que é isso que a gente precisa cada dia mais nesse país. Onde as informações acabam tão desencontradas, né? A gente tem até gente tendo capacidade de falar que o agronegócio está virando as costas para essas pessoas e tudo mais. A gente, justamente, trouxe o senhor para trazer esses relatos. Fora todos os outros que nós já trouxemos até aqui. O pessoal do Cacau mobilizado, do Café, e aí a IBA como um grande elo entre todas essas associações de todos os setores produtivos aí da Bahia. E se nós podemos hoje fazer essas doações, né, senhor Odessio, imagino que o senhor tenha uma perspectiva semelhante à minha, é porque continuamos ativos, resistentes, resilientes num país de tantos desafios. E se temos hoje para dividir com quem precisa mais do que nós, é porque estamos no caminho certo, né? Eu agradeço as palavras, Carla Mendes, e agradeço o espaço cedido aqui pelas notícias agrícolas. Estamos à disposição. E o agro está junto. O agro, ele trabalha, ele movimenta, mas ele também faz acontecer as coisas. É só no chamar que a gente está às ordens. Então, nesse momento, tem uma cadeia de união, uma cadeia do bem, trabalhando em produtos fragilados muito grande. Essa rede é imensa de toda a Bahia e em todo o Brasil, que estão mandando recursos para o estado da Bahia. E nós jamais poderíamos ficar de fora de um chamamento tão grande, olhando nossos irmãos aí, nesse desespero todo, que nós ficávamos de braços com os atos. Não. Nós arregaçamos as mangas e estamos juntos, trabalhando firmemente dia e noite. E eu quero aqui agradecer as mulheres do agro, esse movimento extraordinário que tem aqui no Oeste da Bahia, que estão, assim, trabalhando dia e noite em função desse movimento, de socorrermos os fragilados, juntamente com as entidades todas, a IBA, a VAPA e todas as outras, a ProSoja, Sindicatos, CDL, mutirão, mutirão do bem. Então, eu agradeço a todos eles que estão abraçados por nós, o Agrioeste, são tantas entidades, mas todo mundo demandado. Estamos aqui trabalhando firmemente, uma equipe muito grande, para levar o mais breve possível esses alimentos aos nossos irmãos aqui da Bahia. Senhor Dacil, mais uma vez, lhe agradeço muito. Mande um abraço do nosso time aqui do Notícias Agrícolas para todo o time aí da IBA e das outras associações e a nossa solidariedade e as nossas orações e vibrações positivas para que tudo isso seja o quanto antes restabelecido, que a população baiana volte a ter tranquilidade o quanto antes. Muito obrigada mais uma vez pela generosidade de estar conosco hoje num momento aí tão complicado para você, seu Odacil. E uma boa conclusão de 2021 para o senhor, para a sua família, que o senhor esteja conosco no Notícias Agrícolas em 2022. Eu que agradeço, Carla, e a todo o time do Notícias Agrícolas, um feliz 2022 com muita saúde, paz e prosperidade e muitas bênçãos de Deus. Que assim seja, senhor Odacil. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Seu Odacil Hansi, presidente da IBA, Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, nos trazendo, portanto, esse balanço do que já pode ser feito. A IBA como um elo ali entre as associações do agronegócio. O senhor Odacil acabou de falar sobre a BAPA, a Associação dos Produtores Baianos de Algodão, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ProSoja Bahia, os sindicatos rurais, enfim, todos ali concentrados nessa rede de acolhimento que está sendo proposta pelo agro, além de outras associações de classe, de outros setores que também estão mobilizados. É importante a gente falar que o agro é um pedacinho, é um braço de toda essa solidariedade que está movimentando o Brasil nesse momento para levar ajuda à população baiana nesse momento. e eu separei aqui algumas informações também sobre doações que você pode fazer. Depois eu vou deixar tudo isso disponível para vocês abaixo da entrevista com o senhor Odacil, falando sobre todos esses alimentos que já foram arrecadados, cobertores, agasalhos, colchões, água potável, está sendo levada também para essa população e essas doações deverão chegar já hoje ali para os municípios e os vizinhos de Barreiras que estão ali localizados no oeste da Bahia. As localidades no sul e sudoeste do estado que são as mais afetadas deverão continuar também a ser atendidas, mas pela distância, por ser um pouco mais longe, essas doações já devem chegar nos próximos dois dias. Você pode também fazer suas doações se você estiver na Bahia em Salvador no piso L2 do Shopping Paralela, está recebendo doações, a prefeitura de Itajuipi está recebendo doações, a prefeitura de Itambé, a prefeitura de Itabuna, Itabuna está debaixo da água, a situação é muito séria, a prefeitura de Jequié também está aceitando, Ibicuí está recebendo doações, Santa Cruz da Vitória, Ubaitaba e Gongogi. Eu vou deixar todas essas todas essas essas colocações, todos esses caminhos que você pode usar para fazer as suas doações fora repetindo o site da IBA que é aiba.org.br ou pelas redes sociais da IBA e você ali vai ter todas as informações para fazer a sua parte, está certo? Vamos amenizar o sofrimento da população baiana. Combinado assim? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.